E aí, empreendedores de semi-joias, nesse vídeo nós vamos falar sobre as duas formas que existem para você escalar as vendas através de uma equipe de revendedoras. Ou seja, vou mostrar para você como que você pode crescer muito o teu negócio de semi-joias através dessas duas estratégias, fechado? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender isso na prática. Editora, solta a vinheta! Então tá bom, vamos lá. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Becker, especialista em semi-joias. Tenho três empresas dentro do mercado de semi-joias. Eu falo isso em outros vídeos, conto a minha história em outros vídeos que você provavelmente já viu ou vai ter acesso em algum momento a esses conteúdos, fechado? Então vamos lá. Como eu falei no começo, nós temos duas formas para escalar, para crescer a nossa equipe de revendedoras. Eu não sei se você sabe, mas na minha marca de semi-joias eu tenho centenas e centenas de pessoas que revendem os meus produtos. E lá na minha equipe, lá na minha empresa, eu trabalho uma dessas formas. E além do mais, todo mês a gente coloca mais de 100 novas revendedoras dentro da nossa marca. Ou seja, pessoas que nos acham em rede social através de anúncios, de tráfego pago. A gente traz essas pessoas para o WhatsApp e lá a gente faz uma proposta para a pessoa revender os nossos produtos. E com isso, a gente aumenta muito o nosso faturamento todo mês. A gente aumenta a nossa equipe todo mês. Já chegamos, por exemplo, em um único mês, a aumentar em 30% o faturamento da empresa apenas nessa estratégia de colocar mais pessoas para revender. E por que eu estou te falando isso? Porque essa é justamente uma das formas de crescer o faturamento. Ou seja, é a escala que eu chamo de escala horizontal. Ou seja, horizontal de deitado. E por que horizontal, Gustavo? Porque nessa escala horizontal, significa que você vai colocar muitas revendedoras, várias e várias centenas de pessoas revendendo a tua marca. Ou seja, você cresce o teu faturamento em número de pessoas que entram para a tua equipe. Ou seja, quanto mais pessoas eu coloco na minha equipe, mais eu aumento o meu faturamento. Porque essas pessoas vão naturalmente vender a minha semijóia. Agora, dentro dessa forma de trabalho, existem aí algumas características que é importante que você conheça para você saber se isso faz sentido para você ou não. Ou se a segunda forma de escala vai fazer mais sentido para o teu momento de negócio. Quando eu falo de escala horizontal, eu estou falando o seguinte. Muitas pessoas revendendo. Só que como são muitas pessoas revendendo, eu preciso diluir o meu risco de envio desses monstruários. E para que eu possa fazer isso, eu preciso literalmente enviar menos produtos para essas vendedoras. Ou seja, eu envio maletas para essas vendedoras com R$ 2.000 de produto para que o meu risco seja pequeno. Para que eu possa enviar essas maletas para muita gente, para muitas pessoas revenderem. Então, logo, se eu envio R$ 2.000 de produto, o que vai acontecer é que meu ticket médio por vendedora não é muito alto. Só que, em contrapartida, eu tenho muitas pessoas revendendo os meus produtos. E, ao mesmo tempo, o meu risco é muito menor. Ou seja, o meu risco de, em percentual, de eu ter inadimplência é menor. O meu risco de eu perder maletas também é menor. Porque eu tenho muitas pessoas revendendo. Então, eu diluo o meu risco. E, no nosso caso, lá na minha empresa, é muito interessante. Porque o percentual de perca de maleta e o percentual de inadimplência é sempre muito abaixo do que eu estipulo para que a gente aceite, ao longo dos meses, sempre muito abaixo da nossa meta de inadimplência e de percas de maleta. Então, isso é muito legal. Isso é um ponto importante de você entender. É claro que, quando você faz essa estratégia, você tem mais trabalho aí na tua marca. E você tem mais trabalho porque são muitas pessoas para você lidar. São muitas vendedoras. Então, se você vai colocar 200, 300, 500 pessoas revendendo os teus produtos, você vai ter que ter uma equipe para que você gerencie esse pessoal. Ou seja, uma pessoa para enviar e receber o mostruário. Pessoas montando a tua maleta, montando o teu estoque. Pessoas atendendo no comercial ali as novas revendedoras que chegam. Pessoa fazendo o gerenciamento das revendedoras atuais que você tem. Então, tudo existe pró e contra. Esses são alguns dos prós e contras desse formato. Agora, no meu caso, eu trabalho assim por quê? Porque eu entendo que, quanto mais revendedoras eu tiver, mais market share eu tenho. Ou seja, mais participação de mercado eu tenho. Mais valorização de marca eu tenho. Mais conhecida a minha marca fica. Então, eu prefiro atuar dessa forma. Fechou? Mas, Gustavo, eu não gosto desse jeito de trabalhar. Eu acho que isso, para mim, não funciona. É muito trabalho, é muita revendedora. Eu prefiro fazer de uma outra forma. Dá para ser? Com certeza. Você pode fazer a escala vertical. A escala vertical, ela é ao contrário da escala horizontal. Então, na vertical, você vai ter menos revendedoras. Só que essas revendedoras, elas vão ter um ticket médio de venda maior. Ou seja, a gente tem, por exemplo, uma aluna nossa, dos nossos treinamentos, que ela fatura 92 mil, a última vez que eu falei com ela, com apenas 12 pessoas revendendo, 92 mil reais. Por que isso acontece? Ela tem uma revendedora que sozinha vende 20 mil reais por mês, por exemplo. Nossa, Gustavo, mas isso realmente é possível? Claro que é possível. Isso vai acontecer se você tiver produtos com ticket médio maior. Por exemplo, essa aluna nossa, ela tem produtos que ela vende a 800 reais, 900 reais, mil reais, uma única peça, um brinco, um colar. Então, se ela vender 10 peças dessas, a gente está falando de 7, 8, 9, 10 mil reais de venda dentro do mês. Isso pode acontecer? Dá para fazer? Dá. Para você vender muito, você tem que ter um valor agregado maior de produtos. Essa é a primeira característica. Outra característica é que essas pessoas que você vai colocar na equipe precisam ser pessoas mais qualificadas. Ou seja, você vai fazer um trabalho de qualificação com elas mais longo. Basicamente, como se fosse uma entrevista de emprego. Então, você vai trazer a pessoa através de uma indicação ou através de algum anúncio. Ela vai chegar até você e você vai entender o perfil dessa pessoa. Se ela vai conseguir vender uma quantidade razoável, acima de 5 mil reais por mês, por exemplo. Já é um bom número. Ou se ela não tem potencial para conseguir fazer essas vendas. Então, essa é uma primeira característica. Outra característica da escala vertical é que, normalmente, essas revendedoras, para você conseguir fidelizar mais essas pessoas, normalmente, as clientes dela pagam para você e não para a revendedora. Como assim? Me dá um exemplo. Te dou um exemplo. A revendedora foi lá, atendeu essa cliente e ela tem um link de pagamento próprio que é da tua empresa. Ou seja, ela vende, você recebe e você passa a comissão para ela. E isso acontece muito para fidelizar as tuas revendedoras. Quando você faz isso nesse formato, essas revendedoras, digamos assim, que elas ficam um pouco meio que na tua mão. Elas ficam mais dependentes de você, digamos assim, porque elas sempre têm comissão para receber. Então, quando você faz isso, existe uma grande tendência de você fidelizar mais as tuas consultoras. E, naturalmente, você também consegue ter aí uma previsibilidade de recebimento maior com poucas pessoas revendendo. Agora, o ponto negativo dessa forma de trabalho é que você vai colocar muita mercadoria na mão de poucas revendedoras. Imagina que para você faturar 100 mil com 10 revendedoras, por exemplo, na tua equipe, cada uma dessas revendedoras vão ter lá 20 mil reais de preço de venda na mão delas. Logo, o teu risco é maior. Imagina se uma dessas revendedoras simplesmente some com o teu mostruário. Nós estamos falando de 20 mil reais de prejuízo, entre aspas, na imprensa de venda que você tem. No meu caso, uma revendedora fica com 2 mil de produto. Então, tudo tem prós e contras. Nesse modelo de revendedoras no formato vertical, a melhor estratégia para você colocar revendedoras é através da indicação. Pois é, ou seja, você talvez coloca uma revendedora, treina essa revendedora, ela tem mais produtos, ela desenvolve, e aí ela indica outra pessoa para entrar para a tua equipe. Você faz uma campanha de indicação. Então, isso faz com que você tenha uma equipe mais qualificada para você crescer aí no teu negócio. Fechado? E, ó, eu não sei se você trabalha de uma forma, da outra forma, não sei qual das duas formas faz mais sentido para você. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui embaixo desse vídeo o que você mais gosta, o que você mais entende ser mais viável para você de acordo com o teu momento atual de negócio. Fechado? E espero você no próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a entender esses dois formatos. E também pode mandar alguma dúvida, tá? Deixe uma pergunta sobre esses dois formatos, que, quem sabe, eu posso fazer um vídeo explicando exatamente a pergunta que você fizer. Grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.